De onde vieram os dez mandamentos. Esses dois lados aqui, um é Êxodo, o outro é Deuteronômio. Então, nós temos aí Êxodo capítulo 20, que todo mundo conhece, versículo 1 ao 17. Do outro lado, nós temos aí Deuteronômio 5, versículo 6 ao 21. Então, nós vamos estar trabalhando por aqui. Então, essa relação de não matarás, não beberás, exemplo que estou dando, não abuterarás. Vamos continuar. Não mentirás, não transarás. E por aí se vai, como existe em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Aí, Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 6 ao 21, também existe. Não matarás, não comerás, não beberás, não transarás. Não, pessoal, mas não está escrito não beberás. Ô, gente, eu não estou vendo aqui o Torrão. E supondo aqui, eu sei que não está escrito isso. Depois eu vou ler o que está escrito, tá? Mas aqui tem uns crentes xarope. Não, a gente falou que está escrito lá. Não beberás e não transarás. Nossa, professor, nem está escrito isso. Mas aqui tem uns ilegúminos, uns crentes xarope, né? Que, lógico, é doente mental, vai dizer isso, que o professor afirmou. Bom, aí, nessa passagem, nessa, existe a mesma relação. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Eu vou ler aqui, para os senhores entenderem aonde eu quero chegar. Êxodo 31, 18, diz assim. E deu a Moisés, isso é Deus, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Êxodo 31, 18, Deus dá as duas tábuas para Moisés. Ok. E isso aonde? Isso no Monte Sinai. Beleza. Deus, então, segundo a Êxodo 31, 18, Deus dá as duas tábuas no Monte Sinai. Continuar a minha leitura. Então, disse o senhor a Moisés, lavra-te com as tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Já é a segunda fase das segundas tábuas. Então, Êxodo 31, 18, a primeira, e agora vem a segunda, das segundas tábuas. Segunda vez que Deus vai escrever os mandamentos. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali ponte diante de mim, no fundo do monte. Então, Êxodo 34, Êxodo 34, 1, 1 e 2, novamente, Deus vai dar as tábuas para Moisés, na Monte Sinai. Beleza. Então, beleza. Aí em Deuteronômio, vamos agora para Deuteronômio, entendendo o raciocínio. Aí em Deuteronômio diz assim, ó, então vos anunciou ele e o seu conselho, que vos prescreveu os dez mandamentos, viu? E os escreveu em duas tábuas de pedra. Isso está em Deuteronômio 4, 13, aqui, né? Vamos para cá agora. Em Deuteronômio 4, 13, Deus escreve em duas tábuas também. Beleza, até aqui está tudo certo. Continua a leitura. No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Oreb, o Senhor me disse, Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-lasão, para me temerem todos os dias que na terra viverem. E elas ensinarão a seus filhos. Está em Deuteronômio 4, 10. Aqui, ó, 4, 13, 4, 10. Então, o que que Deus está dizendo para Moisés? Moisés vai escrever os mandamentos, né? Então, vamos anunciar o conceito, Moisés dizendo, que os prescreveu, ou seja, os dez mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra, no dia em que estivesse perante o Senhor, teu Deus em Oreb. Ele está dizendo que Deus escreveu os mandamentos, quando o povo estava no monte, onde Deus estava escrevendo os dez mandamentos, que era no monte Oreb. Aí, minha pergunta, ainda bem que na Bíblia não existe contradição. Se você pegar o contexto de Deuteronômio 4, está afirmando que Deus deu os mandamentos para Moisés, as duas tábuas, contendo os mandamentos, aonde é que Deus deu? Por isso que eu coloquei o tema, de onde vieram os dez mandamentos? Aí, minha pergunta. Os dez mandamentos vieram de Oreb, ou os dez mandamentos vieram dos sinais, senhores? E agora? Tem diferença? Tem. Aí vai vir alguns querendo espiritualizar isso daqui. Gente, não tem nada que espiritualizar aqui, não. Ou veio de Sinal, ou veio de Oreb. Ou veio de São Paulo, ou veio do Rio. Ou veio da Bahia, ou veio do Espírito Santo. Vamos colocar melhor, então. Ou veio da Zona Leste de São Paulo, ou veio da Zona Sul. Vamos colocar aqui, agora, dentro de São Paulo. Veio da onde, os dez mandamentos? Da Zona Leste ou da Zona Sul? Veio do centro da cidade, ou veio do Cambuci? Estão entendendo o raciocínio, gente? Então, de onde vieram os dez mandamentos? Não sei. Porque êxodo diz que veio do Sinai. Olha que interessante isso. Já a Deuteronômio diz que veio de Oreb. Ou um ou outro. Aí, onde existe, eu vou explicar aqui agora, que muitas pessoas não aceitam isso. Aí, algumas pessoas diziam assim. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Interessante. Então, Moisés era, sei lá, acho que era bipolar. Existe alguma bipolaridade em Moisés. Isso é colocando que Moisés foi um personagem existente. Se foi Moisés quem escreveu, gente, por que ele não colocou o Sinai ou o Rebe? Ou uma coisa, ou outra coisa. Aí, existe a chamada teoria documentária de Astruc-William-Haus. Astruc-William-Haus é onde existe a fonte documentária que diz que não. Que existem quatro fontes que escreveram todo o Antigo Testamento. Fonte javista, heloísta, sacerdotal e deuteronomista. Então, são as quatro fontes. Chama-se teoria documentária. Astruc-William-Haus. Então, aí, Astruc-William-Haus vai dizer que não. Existe essa diferenciação. Como cada grupo, o grupo javista, o grupo heloísta, o grupo sacerdotal e o grupo deuteronomista, cada um escreve em seu período. E aí, quem escreveu o deuteronomio, que é o grupo deuteronomista, então, colocou o Rebe. Ah, porque era mais particular a eles, aquele período. Isso é a teoria. Não é fato, não é comprovação. Dizer também que foi Moisés quem escreveu, também. Não é fato, não é comprovação. É tudo teoria. Tá certo? Então, tome cuidado. Porque tem gente achando que a Bíblia fechada e aberta é o livro das respostas de todas as coisas do mundo. É a verdade absolutista do mundo todo. Bom, então a pergunta é assim, o sininho de contradição, então minha pergunta é novamente. De onde vieram os dez mandamentos? Do Monte Sinai ou do Monte Oreb? E aí, o sininho de contradição. Porque a Bíblia fechada é aativa. Zé cumprindo nessa forçada que tem um cordão feito por mim.